Eu vou começar de novo. Bem, meu nome é Cauã, eu sou da equipe de linguagem e hoje eu vou falar sobre Conlangue e mais especificamente sobre Quendia, que é uma língua artificial criada pelo escritor J.R. Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis. Pois bem, o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre, dar algumas noções básicas do Quendia e sobre algumas noções do que é uma Conlangue, ou seja, uma Constructed Language. Basicamente, uma Constructed Language é uma língua que não é natural, ou seja, não foi uma língua que nasceu junto com a sociedade e se desenvolveu meio que aleatoriamente, como normalmente acontece. Foi uma língua planejada e feita por alguma pessoa, por um grupo de pessoas. Alguns tipos de Conlangue são... A gente tem as Engineered Languages, ou seja, línguas que são línguas técnicas, digamos assim. São Engilangues, também podem ser chamadas. Ou seja, você tem Logical Languages, ou seja, línguas lógicas, como por exemplo, matemática, ou então cálculo proposicional, que é tipo uma parte da lógica. Você tem linguagem filosófica, que é basicamente quando você define todos os tempos que você vai utilizar em um tratado, por exemplo, muito especificamente, muito rigorosamente. E você tem linguagens experimentais, que são basicamente linguagens que você utiliza, por exemplo, no meio acadêmico, no meio científico, para provar alguma tese. Tipo, se você diz que nenhuma língua poderia utilizar todas as funções que o aparelho de falomano é capaz de produzir, aí você pode pensar. Ah, então vamos supor que a gente pode criar um tipo de linguagem dessa. Aí seria uma linguagem experimental, entende? A gente tem as Auxiliary Languages, ou seja, línguas auxiliares, que basicamente são línguas que servem para facilitar a comunicação entre duas pessoas que não falam a mesma língua. Então a gente tem interlínguas, como por exemplo, o Portunhol, a gente tem o Esperanto, que é tipo a ideia de uma linguagem universal, e por aí vai. E a gente tem, finalmente, as Artist Languages, ou seja, as linguagens artísticas, que cujo propósito é meramente estético ou simplesmente literário. Que, no caso, é essa que a gente vai discutir. Mas a gente, por mais que vocês nunca tenham ouvido falar do termo colengue, vocês provavelmente já ouviram falar de, vocês já conheceram alguma colengue. Porque elas são muito famosas na, tipo, na fantasia e na ficção, como um todo. Vamos falar de algumas que são famosas. Outra coisa, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, tipo, ligar aí o áudio e falar para me repetir alguma coisa com mais calma, ok? Pois bem. A gente tem o Dothraque, que foi criado pelo David J. Peterson. E tem um detalhe, porque, tipo, as pessoas que já leram A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin, provavelmente não vão lembrar de nada em Dothraque. Porque a verdade é que essa linguagem não foi criada pelo escritor do livro. Tipo, ela foi criada para a série do Game of Thrones. Então, eles contrataram um linguista para criar essa língua e tal. Mas não foi criada para o livro e tal. A gente tem o Nabi. E é realmente assim que pronuncia, tipo, esse tracinho em cima, ele representa uma pausa glotal. Que é basicamente esse som que a gente faz quando a gente para de falar automaticamente. Então, é Nabi. Também foi feito por outro linguista para o filme do Avatar e tal. A gente tem Klingon, que é provavelmente a, tipo, a com-língua mais famosa da história, que foi criada por Star Trek. E ela tem uma história um pouco engraçada. Porque, tipo, diferente das outras línguas, que elas tinham um dever basicamente estético, o Klingon, ele tinha meio que o propósito de ser uma língua não humana. Então, basicamente, o criador do Klingon, ele queria fazer com que a língua se distanciasse ao máximo da linguagem humana. Então, ele tentou procurar sons que não eram comuns nas linguagens que a gente tem, tipo, nos padrões de consoantes e de vogais e de tudo isso. Então, o Klingon tem um som bem ímpar. Quando você vai escutar ele, você percebe que é um som muito rasgado. Um som que a gente não utiliza com tanta frequência. Além de línguas artificiais desse tipo, a gente também pode ter conjuntos de gírias, que são mais dialetos, que também podem existir na ficção. Como, por exemplo, do filme Laranja Mecânica, que a gente tem o Netset, que é tipo uma linguagem, uma gíria criada para os jovens daquele mundo distópico. Não sei se alguém aqui já assistiu ou leu Laranja Mecânica, mas, basicamente, ele mistura palavras do russo com o inglês. Então, por exemplo, eles utilizam a palavra horror show, horror show, para dizer que uma coisa é muito boa. E, tipo, a palavra em russo é harashow, que quer dizer bem ou bom e tal. Então, isso é bem interessante, porque, tipo, em vez dele simplesmente criar uma nova língua, ele mistura a língua, mistura vocábulos da língua russa com o inglês, e dá, tipo, aquela língua mais, aquelas gírias bem diferenciadas. Então, é uma coisa interessante. Ok. Agora, eu quero mostrar um vídeo aqui, explicando melhor como funciona a criação de clonelands. Esse vídeo é bem divertido, engraçado, assim, de você assistir. Aí, por isso que eu quis mostrar ele. Infelizmente, ele não... Eu não achei ele legendado em português, então... Eu vou... A legenda vai ter que ficar em inglês. E eu vou ter que tirar isso daqui para vocês poderem escutar. Por favor, alguém me diz se vocês conseguem escutar quando eu der a play nisso daqui. Por favor. Por favor, o que é o inglês? Quando criando uma língua, a primeira vez, o informe daاء, você pode começar aolir todas as cores que a língua usam. Sem lão, você não tem uma massa de sons que são impossível, serem, e incompreensáveis a cada um que querermos falar sua língua. Isso não é um bom coisa. Envite isso por me dizer algumas questões. Aqui é o que eu tenho. O som que a língua usam devem, na maioria dasas, nosso céus, muitas de grandes, são bem como línguas. Rájeitos, sem fins de línguas, são totalmente humildes, mas que são apenas fábricos. Não tem problema em criar uma língua que nem você, nem eu, não falo. E, dois, mais 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 sounds, mais melhor. Eu sou um minimalista, e eu quero que minha língua reflete minha personalidade. Isso tudo parece um bom perámetro, Zidnat? Eu nunca concordo com isso. Ei, se eu não tivesse ajudado com a sua língua, você teria perdido todo o interessante coisa. Tomei um vídeo, agora me ajudando com a minha língua. Sim, ok, fine. Então, você quer que use mais língua, e você quer que use muito língua. Então, vamos basicamente a isso até que se encaixar em uma chuva. Não tem que ter feito nada melhor, Zidnat. Então, isso vai se sentir exaçado e familiar. E, bom trabalho! Ok, vamos começar com a língua. De uma língua, inglês tem muito mais língua. Como nós vamos nos dar um língua de três língua, algo assim como a, e, 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 ou. Oi, a, e, e, ou? Usually, quando a língua só tem três língua, eles têm a, e, e, ou. Classical Arabic, Southern Quechua, Alelu, Greenlandic. Todos os língua só têm três língua. Então, você deve ter que mudar isso, ou, para que... Awww, mas eu gosto da língua de ou. Também, o que o, ou. Também, o que eu tenho três língua de língua de língua de língua de língua de língua de língua. Ou, ou, ou. Ah, bem, se a língua não faz isso, eu acho que é bem com isso. Sim, parece que é meio meio meio, mas também meio 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 e exótico. Agora que eu penso em um, é meio 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 de língua de língua. E, 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 o, é, então. Mas com uma pequena língua, eu acho que precisamos adicionar algo. Podemos introduzir um língua de língua, ou... Diphthãos. Ou, podemos simplemente fazer o rio, trombo, ou... ...não 7, o, ou, e, 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 e. Olha, eu penso que precisamos irmos em meio de língua de língua de língua de língua. I, e, 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 e. Vamos permitir que todos os língua de língua de língua de língua de língua de língua. Ai, ao, iô, ia, oi, e oa. Você sabe, você é permitido ter diphthóis que não são apenas condições de monophthóis que você já tem. Como, meu idiota em inglês não tem os diphthóis, mas não tem os monophthóis, mas não tem os monophthóis. Sim, mas isso faz mais simples e mais fácil entender. E tem uma simmetria que eu realmente gostei. Sim, isso é mais legal. Então, três monophthóis e seis diphthóis, por um total de nove ouro, é isso? Na verdade, agora que eu penso, nós devemos adicionar a chua. A chua é o tipo de sound que os speakers usam durante unstressed syllables. Think, telephones, for, about, present, and condition. É por meio o mais comum em inglês, e chance é que quando eu começo a falar minha língua, eu vou começar a chua-lir em unstressed syllables. Eu acho que é possível incluir esse sound, se não for outro motivo, que para cobrar meu ass. Então, sim, quatro pura vowels e seis diphthóis. Fui. Quint. Vamos para o que a transição agora? Sim, então eu acho que alguns dos plazos precisam de ir. Gente, nós só temos seis para começar com. Isso é, tipo, o mínimo mínimo. Nós temos que ridículas de todos os plazos precisam, ou todos os plazos precisam, ou todos os plazos precisam, ou todos os plazos precisam. Você quer que apenas tenha um plazos precisam para os plazos? Sim. Eu acho que é possível. Quando lidar com a soundtrice, é bom pensar em termos de features. Adicionar ou removendo entire places de articulação, maneiras de articulação, ou plazos precisam, é mais natural que picking e escolhendo sounds random. Mas se você não me perguntar, CONLANG FAN SERVICE See, most famous conlangs have a habit of admitting entire areas of sound. Navi features only voices plosives, Klingon features no feeler plosives, and Bothraki features no bilavia plosives. I like Navi's... Fui mal percepção porque alguém entrou numa coisa aí. Good morning, Interweb. I'm the most common sound in English, and chances are that when I begin speaking my language, I'll begin shwa-ing any unstressed syllables. Making some of these plosives need to go. Voiced plosives? It's plausible. When dealing with sounds, it's good to think in terms of feat, Jolden, Fandvacu features only voices plosives, Klingon features no feeler plosives, and Bothraki features no bilavia plosives. I like Navi's system the best, so I'm thinking we should only have voices plosives. Ha-ta-ka. That's probably the nerdiest thing I've ever heard, but Fandvacu sounds like a good idea to me. Although, maybe we should also add in the glottal stop. Like, we already kind of have it in English, but we do it in weird, random, phonotactically convenient places. Making it a proper sound could simplify things. We could use it to differentiate between words like I and Punky. As long as we use it strictly between vowels, I think it'll be easy for most people to pronounce, and it'll also make your language sound cooler. Funny you mentioned the glottal stop. There's a Klingon opera. A what? A Klingon opera. Oh, man, it's magnificent. Never mind. That was the nerdiest thing I've ever heard. Anyways, the opera is called Ooh, only it's not called Ooh, it's called Glottal Stop, Ooh, Glottal Stop. Just thinking about pronouncing this breaks my brain, so I think you're right. Interfowl glottal stops are the way to go. A bit like Navi, where it's Ah-ow, and Ah-ah-ow. All right, plosives, done. Now, as we continue, you should probably keep in mind that languages tend to be symmetrical in their places and manners of articulation. So, like, if you have a bunch of sounds with a particular place of articulation, and a bunch of sounds of a particular manner of articulation, then you're much more likely to have a sound with both that place of articulation and manner of articulation. So, in this case, we're probably going to want to have nasals with the same places of articulation as our plosives. So, hmm, 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 which is exactly what we already have. Unless you want to do something very strange here, let's just keep the nasals as they are. As much as the pains mean not to cut things, I think you're right. Ma, na, na, it is. Speaking of keeping things the same as in English, I think we should keep all the approximants. Ra, ya, and la. However, I'd like to de-voice the name you'll be their approximate. That is, wa should become hoa. I am quite fond of approximants. They always remind me of the majestic beauty of the Elvish languages. Sounds good. Let's move on to fricatives. Again, for the sake of symmetry, we should probably add at least one view of fricative. How about the voices of your fricative? Ha. It seems like a natural choice, given that my dialect hasn't of words like loch, and it's a sound common to many fantasy languages. Cool. Is it? And the dental fricatives are out. Wait, why? My dialect of English doesn't have. For me, these are not teeth, rather, teat. I'd like to comfortably be able to speak my own language, so fa and da have to go. And while we're hacking away at things, do we really need sha and sha? I mean, I could live with just fa, fa, sa, za, cha, and ha. Yeah, so could I. It's minimal, but it works, and it also makes it more symmetrical. Taps or flaps? Nope. Agreed. And no trills, so we're done. Finally. Actually, here's an idea. What now? How about we make this language a trill-heavy language? Trills sound amazing. Such rich sounds. And loco. All right. Um, let's give the alveolar approximate ur to an alveolar trill. Ur. Simple. A word like ross would become brass. You really like this. Let's do it. Okay. But the only problem is that I can't roll my oars. What? Come on. Sure you can. Try saying brass. I'm telling you that we can't. Try it. Urrrr-rrr-rrrass. Urrrr-rrr-rrrass. Nope. Wow. Considering you love trills so much, that's kind of tragic. Well, we can't put a sound in your language that you can't pronounce yourself, so maybe we should just give up on trills. Not necessarily. Let's put in a bilabial trill. Brrwarr. It's really easy to pronounce, and it plays up with this idea of consonant symmetry. I don't know. It's a seriously rare sound. All the more reason to drop it in. It'll give the language a very distinctive sound. Okay, but why not go the whole way and add in the uvular trill too? Ur. I mean, you did just say you want to trill heavy language, and including it will make things more symmetrical. Granted, a vular trill would be better, but I'm not entirely sure if vular trills are actually possible. Are uvular trill? Then act as a vular trill substitute, in a way, and our alveolar approximate acts like an alveolar trill substitute. Sold. This is a great idea. Right, that's consonants done. On to Africans. Do we have two... I'm thinking we should have sa, fa, and cha thoughts. Huh? Does that even exist in human languages? Yeah, German has it. The German for horse is feard. Oh, wow. I nearly should have found that. Okay, but it's a seriously difficult sound to produce. I know you're half German and all, but most of us aren't, and on all of our behalf, I'm begging you. Drop the f. Actually, sa isn't much better. It's a little easier, but think of how many English speakers actually pronounce tsunami in the original Japanese one. Tsunami. Not many. Yeah, good point. I suppose if we're calling sa and fa, we may as well call cha and just have no Africa. Yeah, that's probably for the best. So, how are we done? I think we are, is it enough? I think we are. Looks like we've created a trill heavy reduction of English. Not the most adventurous phonological inventory ever device, but it'll make for a very usable demo conline. Thanks for coming to the board. Okay. Agora eu vou tentar explicar algumas das coisas que eles falaram durante esse vídeo. Tipo, se você não souber falar inglês, eu vou tentar explicar, tipo, o maior que eu puder, alguns conceitos que eles passaram por cima. E a primeira coisa que você tem que se familiarizar é essa tabela aqui. Ela é chamada de IPA, ou International Phonetic Alphabet, ou seja, Alphabet Phonético Internacional. Basicamente, isso surge lá pelo século XIX, quando os linguistas percebem que mesmo que você tente escrever uma palavra de uma língua em outra língua, tipo, do jeito mais perfeito possível, o som que ela vai fazer a partir das letras da outra língua sempre vão ser diferentes. Você sempre vai achar alguma palavra na outra língua que você não tem como traduzir perfeitamente para aquela, para aquele outro, outra linguagem. Então, o que basicamente eles fizeram foi pegar e tentar descrever as palavras, não em termos de letras, mas em termos de qual som você produz quando fala aquilo. Então, basicamente, eles tentaram procurar todos os sons que podem ser produzidos pelo aparelho de fala humano. Primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar uma vogal de uma consoante. Eu queria que vocês... Eu acho que tem como eu ver o chat aqui, né? Ok, não. Agora eu vou deixar que vocês possam ligar o áudio se vocês quiserem. Vocês sabem qual é a diferença entre uma vogal e uma consoante? A vogal tem som e a consoante precisa de outra para ter som, é isso? Eu acho que era mais ou menos isso que eu já ouvi falar. A ideia é parecida, na verdade, porque a vogal você só faz o ar correr livre pela sua boca, enquanto que a consoante você vai ter que quebrar o som. E isso que tu falou está associado à linguística acústica. Quando você pega o gráfico do som, da altura, da intensidade do som, enquanto você fala, você vai perceber que as consoantes são muito mais baixas do que as vogais. As vogais são muito mais audíveis do que as consoantes. Então, de certa forma, é algo relacionado a isso. Pois bem, eles mostraram lá quais eram as vogais que tinham na língua inglesa. Eu vou mostrar quais são as que tem no português, porque eu acho que é bem mais fácil, porque todo mundo aqui fala português e tal. Basicamente, a gente tem a gente tem o A, o E, que esse aqui é o E aberto, tem o E, que é o E fechado, a gente tem o I, a gente tem o O aberto, o O fechado, e o U normal e tal. Basicamente, o que você vai ter aqui é que o que fica à direita ele é um som arredondado, enquanto o que fica à esquerda é um som plano. Então, basicamente, esse I aqui é o I quando você fala, tipo, I, com a sua boca plana, e esse Yzinho aqui, ele é o I arredondado, é tipo o I do francês, que é, tipo, I, você tem que fazer, tipo, arredondar seus lábios e falar, e passar o som como se fosse I. É basicamente isso. A gente tem o contrário no caso do U, que é aquele U japonês, se eu não me engano, que, tipo, o arredondado é o que a gente usa normalmente, que é o U, e o japonês é, tipo, U, eu não sei pronunciar isso perfeitamente, porque é meio complicado, mas, basicamente, essa é a ideia. Vamos lá. Agora a gente tem as conso... A gente tem as consoantes. Bem, a primeira coisa que eu tenho que avisar aqui é que essa tabela, ela é das consoantes pulmônicas ou pulmonares, ou seja, são aquelas que você passa o A desde o seu pulmão até para fora da sua boca. Qual a diferença? É porque, bem, quando a linguística começou, ela começou na Europa, e a Europa, como vocês sabem, tinha uma pesquisa científica muito autocentrada. Então, basicamente, isso serve, essa tabela serve muito bem para praticamente todas as línguas da Europa. Mas, a gente tem, por exemplo, tribos africanos que não utilizam consoantes pulmonares, eles utilizam cliques, que são, tipo, eu não faço a menor ideia de como você mistura isso com o vogal. Eu acho que é muito complicado para a gente fazer. Mas, basicamente, nem todas as consoantes são pulmonares. Outra forma, como você diferencia isso? Eu não sei se vocês perceberam, mas no vídeo ele fala de places of pronunciation in manners of articulation. Então, basicamente, é isso. Você tem que as colunas são os lugares da pronúncia, ou seja, onde vai ficar a sua língua enquanto você fala e tal. E você tem que as linhas são as maneiras de pronunciação. Então, é como você faz o A fluir por dentro do seu aparelho de fala. Por exemplo, bilabial. Bilabial, você sabe que vai ser os dois lábios. Então, você tem, tipo, P, B. Por isso que falam que é impossível você falar P sem fechar a boca, porque ele é um som bilabial. Então, você precisa. Você tem lábio dental, tipo, F. F. Você vai ficar com o lábio no dente, lábio dental. Aí tem dental, avelular. Essas são partes que você precisa ter um conhecimento melhor de como é toda a estrutura do seu aparelho de fala, que é uma coisa um pouco mais complicada. Então, isso daqui já dá pra ter uma ideia de como funcionam as partes da sua boca. Até porque, pra você saber exatamente como funciona, é muito complicado. Tipo, você precisa fazer as próprias análises, por exemplo, tipo de, sei lá, análise termodinâmica, pra ver como fica o calor dentro da boca da pessoa enquanto ela fala, eu acho, não sei. Enfim, e as maneiras de pronunciação são basicamente isso. Você tem o plosivo, ou plosef, que é tipo, quando o som sai de uma vez, tipo, P, B, T, D. Você tem o nasal, que é quando o som sai pelo seu nariz, tipo, M, N, trio, quando você basicamente faz, tipo, tipo, um coisa assim, não sei explicar totalmente. E o fricativo, eu não vou explicar todos aqui, porque isso daqui ia levar tempo e não tem necessidade, tá? Tipo, nenhuma língua do mundo utiliza todos esses sons. O fricativo, você vai deixar o som saindo da sua boca, só que parando várias e várias vezes, tipo, trrrrra, trrrrra, ou brrrrra, entendeu? Então, basicamente, o fricativo é isso, você faz ele. O tap é basicamente a mesma coisa, só que você só faz uma vez, você não fica fazendo várias e várias vezes. Então, a partir daí, você pode combinar vários sons. Outra característica que você tem, por exemplo, são que alguns fonemas, eles são voiced and voiceless, que é tipo, com voz, que é quando as suas cordas vocais tremem enquanto você fala, e sem voz, que é quando isso não acontece. Por exemplo, a diferença entre o S e o Z. Se você botar a sua mão na sua garganta e falar, tipo, S, você vai perceber que enquanto você faz isso, seu dedo não vai tremer, mas se você fizer você vai perceber que ele vai tremer, porque o Z só funciona se você tremer as suas cordas vocais, enquanto o S, não. A mesma coisa para o P e para o B. Então, basicamente, se você tem tipo, não, tipo, não, pé, calma. É porque é muito baixo o som dele. Eu estou tentando explicar isso, mas é porque a gente sempre está colocando ele com vogal, mas o P mesmo é só tipo, aí quando você faz isso, você percebe que não vai. Enquanto que o B, você pode fazer ele com baixo fosso, você sempre vai fazer isso. Porque se você fizer o B sem tremer as cordas vocais, vira um P. Basicamente, tipo, pá, pá, pá. Você percebe que vai tremer ainda aqui um pouco. Então, basicamente, essa é a diferença. É interessante, porque, por exemplo, quem é que já assistiu Harry Potter, lembra que tem a língua das cobras lá, acho que é Porse Language, eu não lembro o nome exato, mas, tipo, o Harry consegue falar com as cobras e ele utiliza aquela linguagem, tipo, enfim, aquela coisa lá. E é muito interessante, porque, tipo, as cobras são um aparelho de fala totalmente diferente do nosso. Então, por exemplo, elas não têm lápis, então não teria como ter som bilabial ou labental. Então, você nunca vai ver uma cobra falando P. Aliás, você nunca vai ver uma cobra falando at all, mas, tipo, por questão de argumento, se você ver, tipo, uma pessoa falando uma língua de cobra, você nunca vai ver ela utilizar P ou B. E outra coisa que você tem também, é que as cobras, elas não têm cordas vocais, então elas não podem fazer os fonemas que são com voz, então, tipo, eles não poderiam fazer B, é impossível. Eles poderiam fazer, tipo, P, ou não, P não, porque é bilabial. Eles poderiam fazer S. S é sem voz e não é nem bilabial nem labilental. Então, é uma coisa possível de se ter na língua das cobras lá do Harry Potter e eu acredito que um dos sons que mais tem é esse S. e uma coisa que a gente pode ver é que, tipo, eu acredito que essa linguagem das cobras, ela não é sistemática, tipo, ela não é uma linguagem que realmente você pode aprender, principalmente porque a quantidade de sons que você tem disponível, se você fosse levar essa coisa de, tipo, sons que uma cobra poderia pronunciar são muito limitados, entende? Então, enfim, vamos passar aqui. Espero que tenha ficado claro a parte de consoantes vogais. Agora a gente vai entrar finalmente na parte que já se aproxima do que a gente está querendo chegar, que é o Quendia. Então a gente vai começar falando um pouco do Tolkien, tipo, bem rápido, basicamente vocês têm que saber que, tipo, ele é em inglês, acredito que ele nasceu em 1892 ou foi no final do século XIX e ele escreveu a maioria das suas obras já no começo do século XX, óbvio, ele escreveu com oito anos de idade. Então, Hobbit, ele escreve na década de 30, Senhor dos Anéis na década de 50 e ele morre em 77, se eu não me engano, na década de 70, que é quando, por exemplo, você vai ter, tipo, Silmarillion, que ele considerava ser a obra-prima dele e meio que junta todas as histórias da Terra-média e toda a mitologia que ele criou. Não foi acabado, tipo, o filho dele, acho que precisou juntar todas as obras e publicar, tipo, postulamente. Aviso logo que eu não li os livros, Senhor dos Anéis, já assisti os filmes um milhão de vezes, mas eu não li. Então, se vocês forem fazer algum tipo de pergunta especificamente sobre os livros, não façam, porque eu não vou saber responder. Pois bem, o que a gente quer dizer com o pai da alta fantasia moderna? Fantasia ou literatura fantástica é basicamente uma literatura que trata com elementos sobrenaturais ou de fora da realidade, mas ele tem algumas características mais específicas. Se você parar pra pensar, você já tinha literatura fantástica há muito tempo. Por exemplo, se você pensar na própria escrita mitológica, sei lá, no período romérico da Grécia Antiga, você ia ter, tipo, mitologia muito utilizando, tipo, pontos sobrenaturais e tudo isso. Mas alguém aqui saberia dizer qual é a diferença entre a literatura fantástica do passado e a literatura, a fantasia moderna? Podem ligar o áudio e falar. Ninguém tem nenhuma ideia? Ok, então eu vou falar. A primeira das características é que a sobrenaturalidade que você encontra nos textos fantásticos do passado, eles não são criados por um único indivíduo ou alguma entidade autoral, tipo um grupo de escritores. Eles são criados coletivamente, eles fazem parte do imaginário popular de um certo povo. Então, quando você tem, por exemplo, histórias bíblicas ou própria mitologia grega, por mais que sejam pontos sobrenaturais, de fantasia, eles não foram criados por ninguém em especial, eles foram historicamente construídos socialmente. O segundo é que, tipo, a fantasia moderna não se pretende verdadeiramente como realidade, enquanto que você vai ter que as pessoas acreditavam em mitologia ou então acreditam em histórias religiosas, ainda que sejam sobrenaturais, enquanto que ninguém lê Senhor dos Anéis achando que realmente existe uma terra com elfos e anões, eu espero que não, pelo menos. E a mesma coisa vale para as Crônicas de Narnia, Harry Potter e tudo. A gente também tem a diferença entre alta fantasia e simplesmente fantasia. Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar aqui. Eu posso estar dizendo que o Tolkien é o pai da alta fantasia moderna, mas tem um detalhezinho, tipo, uma certa licença poética, porque, na verdade, o primeiro escritor de alta fantasia, a gente pode dizer que foi o George MacDonald, que influenciou muito o Tolkien e o C.S. Lewis, do As Crônicas de Narnia. Mas a questão é que, tipo, o Tolkien, ele não simplesmente repetiu o que o cara tinha feito, o Tolkien revolucionou e ele sistematizou toda essa coisa da mitologia em outro nível, tipo, tanto que hoje em dia ninguém, quase ninguém deve conhecer o George MacDonald, mas é impossível que alguém não tenha, nunca ouviu falar de Senhor dos Anéis ou Hobbit, porque simplesmente foi um dos livros mais vendidos da história, então, se ele não foi a pessoa que criou, ele pelo menos foi a pessoa que popularizou, popularizou, tipo, por excelência, sabe? Vocês saberiam dizer qual é a diferença entre alta fantasia e fantasia normal ou baixa fantasia? Podem falar também. A alta fantasia envolve contos mais medievais? Perdão, pode falar de novo e falar mais alto, por favor? A alta fantasia, ela envolve maioria contos medievais? Não, na verdade, não é isso, é que a alta fantasia, ela é totalmente ficcional, no sentido de que o mundo que existe nessa história não é, é totalmente paralelo ao mundo que existe não diegeticamente, no caso, no mundo do escritor, entende? Por exemplo, Harry Potter, Harry Potter não é alta fantasia, porque, tipo, você tem, tipo, um mundo, não é nenhum mundo fantástico, você tem Hogwarts e você tem ainda, tipo, além das outras escolas bruxas pelo resto do mundo, você tem o mundo normal, você tem a Inglaterra, você tem tudo isso, então, não é totalmente paralelo da realidade, enquanto que a alta fantasia, ela é totalmente outro universo, tipo, realmente, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, e todas essas histórias que realmente criam um universo ficcional. Bem, essa é basicamente a diferença. Espero que tenha ficado claro o porquê do Tolkien ser considerado, tipo, é o pai. E agora... isso conta também para contos do futuro, por exemplo, o Asimov, conta como alta fantasia? Desculpa, não consigo entender. Contos do futuro, como o Asimov, conta... Ah! Está contando como alta fantasia? Não, não. É, ficção científica, se for passado, tipo, no nosso mundo, não é fantasia, tipo, na verdade, isso é questionável, tipo, o Asimov em específico, eu não diria que ele é alta fantasia, porque o Asimov, ele é um pensador de robótica, então ele escrevia para o nosso mundo mesmo, tipo, dá para imaginar que os contos dele se passavam na nossa realidade. O que já fica um pouco mais questionável, por exemplo, em, sei lá, Star Wars, que por mais que seja ficção científica, você tem motivos para acreditar que aquilo dali é fantasia em vez de ficção científica, porque a gente, por mais que a gente tenha personagens humanos, a gente não tem a Terra, a gente não tem, o máximo que a gente tem é há muito tempo atrás numa galáxia muito distante, então dá a ideia de que é no nosso universo, mas tirando isso, poderia muito bem ser alta fantasia, se o Star Wars, no caso. Pois bem, o motivo de eu ter escolhido o Quangia sobre todas as outras conlangs, ou pelo menos as que eu conheço, é porque tem uma coisa que faz dele muito ímpar, porque, tipo, várias pessoas acham que o Tolkien criou as línguas que ele criou, tipo, o Quangia, o Sindarin, o Eldarin, a língua dos anões e todas essas línguas para colocar na história do Senhor dos Anéis e da Terra-média, mas isso não foi o que aconteceu. O Tolkien, ele era filólogo, ou seja, ele era um linguista e ele gostava de desenvolver línguas, e se eu não me engano, ele sabia falar, tipo, 15 línguas, ele era realmente um entusiasta por linguagem e ele cria a história do Senhor dos Anéis e todas as histórias da Terra-média em função da língua que ele criou. Então, o que eu acho fantástico é isso, porque diferente das outras condenças que você pode ter, principalmente a linguagem, tipo, criado, por exemplo, um esperanto da vida que por mais que seja muito bem construído, não tem história, entende? Tolkien não, o Tolkien coloca uma etimologia nas palavras, ele mostra a forma como a linguagem foi desenvolvendo naquele mundo. O mundo é só um pano de fundo, tanto que tem essa frase aqui, essa passagem dele em uma das cartas dele. O que eu penso é um fato primordial sobre o meu trabalho, que é todo da mesma espécie e fundamentalmente linguístico em inspiração. A trema não está aí porque eu não ia alterar o texto original. Isso, no caso da tradução que eu peguei, isso não é um hobby, no sentido de alguma coisa totalmente diferente do meu trabalho, usado como uma válvula de escape, ou seja, ele não faz isso por escapismo, tipo, com as pessoas podem achar que ele está fazendo isso, tipo, sei lá, desfocado, isso não é desfocado, é realmente, tipo, o que ele gostava de fazer. A invenção de idiomas é a base, as histórias foram feitas especialmente para fornecerem um mundo para os idiomas, não o contrário. Para mim, o nome vem primeiro e a história sucede-o. Eu deveria ter preferido escrever em elfo, mas, claro, uma obra como Senhor dos Anéis tem sido editada e deixada apenas com a quantidade de idioma que eu pensei que seria digerível pelos leitores. Eu agora descubro que muitos seriam gostado demais. Isso é, para mim, de qualquer forma, em grande parte um ensaio em estética linguística, como às vezes digo às pessoas que me perguntam sobre o que é tudo isso, sobre o que é isso tudo. Então, esse é o maior diferencial do Quendia. O Quendia, ele é prioritário a Senhor dos Anéis. Ele é maior do que o Senhor dos Anéis. Não o Quendia especificamente, mas as linguagens do universo de Senhor dos Anéis, elas que surgem primeiro. Não à toa, tem uma correlação, por exemplo, quando você começa a ler Silmarillion, você vai perceber que os seres, a criação se dá pela canção, pela fala. Então, você vai ter que os seres primordiais de Valinor, se não me engano, eles começaram a cantar e assim surgiram os outros seres. você vai ter que os anéis do poder foram forjados por meio de canções. Então, tem essa relação bem estrita entre linguagem e a própria história de Senhor dos Anéis, o que eu acho fascinante. Bem, vamos falar um pouco sobre a família das línguas élficas. Como eu falei, o Tolkien não só cria a língua isoladamente, ele cria todo um background de onde as línguas teriam surgido. Claro que, como ele era europeu, essa árvore filológica, não sei se é esse o nome que você chama, essa árvore com as linguagens e tudo, ela é baseada na família das línguas indo-europeias, que são a maioria das línguas do mundo. Por exemplo, português é uma língua indo-europeia e quase todas as línguas da Europa e da Índia, daquela parte do Sudeste Asiático, eu acredito. Então, é basicamente isso que ele faz. Por exemplo, o Primitive Elvish, ou seja, o elfo primitivo, ele é bem parecido com o Proto-indo-europeu, que basicamente é uma língua primitiva, que ao invés de ter frases complexas e partículas sintáticas, ele tem simplesmente radicais. Radicais são os pedaços de palavras que formam todas as outras palavras que a gente sabe. Por exemplo, os radicais gregos, como por exemplo, pneuma. Pneuma é ar, piro é fogo. Então, basicamente isso são os radicais, são as palavras brutas, não tem terminação, não tem sufixo, não tem prefixo, não tem derivação, não tem nada. É só um monte de palavras que recorrem, que ligam a ideias. Isso daí evolui para o Eldarine e para as línguas de Ávarin, que basicamente o que é isso? Você teve o chamado de Valar para Velenor, que é tipo a terra sagrada dos elfos, se não me engano. Como eu disse, como eu não li os livros, é possível que eu fale alguma coisa errada aqui, perdão caso isso aconteça. Então, basicamente, alguns elfos não seguiram esse chamado e outros seguiram. E a partir desse Eldarine surgiu o Quendr, que é o que a gente vai falar agora, que são dos elfos que chegaram, enfim, a Valar, que é tipo a Valinor, aliás, que são tipo os altos elfos. Aqui tá, Aman, mas é porque eu acho que Valinor é uma anglicanização, eu vou falar disso um pouco mais tarde. Aí depois, o Eldarine também se desenvolve para o Telerin, que são as linguagens dos elfos do terceiro clã, que levam ao Sindarin, dos Sindarin, que são os elfos cinzentos e tal, e aí você tem mais um monte de linguagens e dialetos. Eu não teria capacidade de explicar toda a magnitude que tem a história das línguas no universo de Senhor dos Anéis, mas eu acho que isso dá para vocês entenderem. Basicamente, a gente tem o Quenha como a língua formal, tipo o latim, elfico, que é basicamente dos altos elfos que chegaram a Valinor, o Aman, e você tem o Sindarin, que são dos elfos cinzentos, que é mais uma língua comum, entre os elfos. Por exemplo, o Légolas, no Senhor dos Anéis, ele fala Sindarin em vez de Quenha. Algumas diferenças. As palavras do Sindarin, elas são majoritariamente mais consonantais, então você vai ter, vai naturalmente parecer mais baixo o som das palavras, porque, como a gente já falou, as consonantes elas soam mais baixas, realmente, enquanto que no Quenha você vai ter palavras majoritariamente mais vocálicas. Quenha é uma língua muito estética, Quenha, aliás, é uma língua muito estética, ou seja, ela foi voltada, pensada para ser bonita, porque você tem muitas canções no Quenha e tudo, então isso está diretamente associado a palavras mais vocálicas, que elas têm uma, como eu posso dizer, uma eloquência maior, tipo, elas são mais altas, são mais tocantes e tudo. A gente tem uma diferença aqui muito interessante, que eu acho que é genial do Tolkien, que tem uma letra no Tengor, que é o alfabeto, que a gente vai falar um pouco mais tarde dessa linguagem, e você tem uma letra que ela pode ser tanto lida como Sule e Fule, que no caso, o pessoal de Sindarin, eles não conseguiam falar Fule, aliás, os altos elfos não conseguiam falar Sule, então eles falavam Fule, em vez de Sule. É tipo, se a pessoa tiver a língua presa, não sei se vocês já perceberam, dessa brincadeira, você trocar o som de S por F, aí você parece que você tem a língua presa, enfim, basicamente isso. Isso gera meio que uma questão de preconceito linguístico no universo do Tolkien, o que, tipo, é fantástico você pensar que ele pensou em tudo isso. Por exemplo, o próprio nome do Sauron, originalmente era Fauron, mas aí, vindo para o Sindarin, fica Sauron. No Sindarin, você tem vogais mais abertas, como o E e o O, enquanto que no Quendia você só vai ter vogais mais fechadas, tipo o E e o O. Eu vou falar depois um pouco mais de como funcionam todas as vogais em profundidade. O Sindarin, como eu já falei, é o elfo comum e o Quendia é a língua culta dos elfos. Ambas as línguas, se não me engano, foram muito baseadas no finlandês e no norueguês antigo. Não à toa, tem um texto chamado Ada in Old Norse, que é, tipo, no antigo nórdico é nórdico, na verdade, talvez, que basicamente todos os personagens de Hobbit estão lá, tipo, os nomes estão tudo lá. Agora vamos falar um pouco sobre o alfabeto. Bem, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que isso não é um alfabeto. Bem, alfabetos, você vai ter, tipo, letras para consoantes e para vogais, ou seja, para, tipo, todo som você vai ter que ter uma letra. Isso é, por exemplo, alfabeto grego, alfabeto latino e tal, alfabeto cirílico. Você vai ter agora também os, eu não lembro agora o nome que você dá ao, tipo, ao sistema de escrita, por exemplo, árabe, que você não tem vogais, você tem só consoantes e as vogais, elas são deduzidas por meio da leitura e tal. E você tem o abugida, que esse sim é quando você tem letras para as consoantes e você tem diacríticos ou acentos para as vogais, que é exatamente esse tipo aqui. Aí você também tem logogramas, que cada símbolo quer dizer, tipo, uma ideia, uma frase. E os ideogramas, que são, por exemplo, ideogramas chineses, que, tipo, são, representam imagens, coisas, tipo, palpáveis, se eu não engano, conceitos. Eu vou falar brevemente de quais são as letras do Tengua. Então, basicamente, você tem o Tinko, note que não é Tinko, o T do Quenya. Ele sempre é esse T seco, o T nordestino, tipo, Tia, em vez de Tia, que é aquele mais paulista. Então, você tem Tinko e não Tinko. Você tem Parma, outra coisa que tem que falar é que o R, ele é sempre, é sempre rolado, assim, Parma, não Parma, e não Parma, é sempre Parma. Aí você tem Calma, o L nunca tem som de U. Por exemplo, se você assistir Senhor dos Anéis, eu acho que na metade do primeiro você vai ter a cena em que o pai do personagem do Aragorn, o avô do personagem do Aragorn, não vou lembrar o nome agora, vai jogar o anel dentro do rucão e você vai ter o Eurond gritando Isildur em vez de Isildur, que a pronúncia dele é praticamente perfeita naquela cena. Você vai ter o Quesse, note que não é Quesse, é Quesse, tanto que é Quendia e não Kendia. Isso é uma coisa que nos primeiros primeiros inscritos do Tolkien você vai ver que ele escreve só com Q em vez de QU. Mas ele deve ter mudado isso. Como eu disse, as línguas do Tolkien elas estavam em constante desenvolvimento ao longo da vida dele, então é provável que muitos tenham mudado e se desenvolvido. Então a gente tem o Quesse, Ando, Umbar, os sons que elas produzem estão aqui, então tipo o Tinko é T, Parma é P, Karma é K, o C nunca tem som de S, é sempre som de K, o Quesse tem som de KU, o Ando tem som de ND, vocês vão perceber que tem muitos tipo esses ND, MB, NG, é exatamente pelo fato de que você não tem vogais, então isso ajuda muito na hora da escrita. Você tem o Umbar, Anga, Ungue, Sule, que é a letra que eu tinha falado, que pode ser também Fule, o detalhe é que quando o Tolkien ia dar entrevistas e pediam pra ele falar em élfico, ele vivia mudando tipo a pronúncia ou Sule ou Fule, ele nunca falava só uma pra mostrar que realmente não tinha uma certa ou uma errada. Aqui tá Sule, mas pode ser muito bem Fule. Tem Formen, Harman, Huesta, Anto, Anpa, Anca, Unque, Numen, Malta, Ingoldo, Ingoalme, Ore, 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 Vala, Ana, Vilia. Ok. Você tem o Romen, um detalhe, se vocês já perceberam, mas tem dois R's aqui. A regra do R é simplesmente, o Ore, ele vem no final da frase ou quando ele tá antes de um consoante, e o Romen, ele vem quando ele tá seguido de uma vogal. Então, se você for botar tipo o Rá, o próprio nome Romen, se você perceber aqui, perceba que ele tá Romen, e isso daqui é o diacrítico pra O, então é Romen, Rom, isso daqui quer dizer Rom. Aí você tem Arda, Lambda, Alda, Silme, que são os S's, aqui os S's são um pouquinho complicados, ele botou Z aqui, mas talvez seja o som de dois S's seja melhor, acho que não tem o som de Z no Quenger, mas não pode dizer com certeza. Bem, você tem o Silme, o S é sempre um S sibilante, nunca é aquele S coisado, a diferença é que basicamente, um você usa quando você não vai precisar botar os diacríticos de vogal em cima, e o outro quando você precisa, porque esse daqui ele cobre toda a parte de cima do papel, caso você esteja escrevendo, no caso, e o Silme no Querna, ele deixa esse espaço. Mesma coisa pro Aze, aí você tem também o Hiamen, Cuesta Sindarima, essa letra, ela não serve pra nada, tipo, por mais que ela esteja aí, ela basicamente serve pra mostrar como preciosista o Tolkien era na escrita dele, porque isso é basicamente uma letra ancestral do Eldrin, ou do Quenger primitivo e tal, essa letra não é mais utilizada, ela só tá aí porque ela já foi de outra linguagem que deu origem ao Quenger, aí ele colocou como tipo um resquício, então, é basicamente por isso que ela tá aí, tem Janta, ou seja, você tem o som desse Y, esse I, só que isso daí é tipo mais o som alemão, por exemplo, quando você fala IA, é basicamente esse o som, tanto que no próprio nome Quendia, você vai ver esse coisa, por isso que as pessoas, por isso que você não lê Quenia, e sim Quenia, porque esse Y tem som de um J, de um J alemão, naquele IA, você tem o URE, OSE, HALA, TELCO e ARRA, TELCO e ARRA tem um detalhe, bem, basicamente isso daí é quando você não tem nenhuma consoante pra botar a vogal em cima, porque a vogal não pode aparecer só, ela não é uma letra, então, quando você não tem a letra, você bota o TELCO ou o ARRA, mas tem uma coisa que eu vou precisar explicar aqui, aí agora vamos para as vogais, bem, os sons vocálicos que tem no Quenia, como eu já tinha explicado, no português a gente tem o A, o E, o E, o I, o O, o O e o U, o quenia é bem mais simples, aí só tem o A, o E fechado, o I, o O fechado e o U, é igual ao alemão, então, se a pessoa fala alemão, ela vai ter uma certa facilidade com isso na questão das vogais. Esse com acento, isso é um detalhe, porque, como eu acabei de explicar, não tem o som de E aberto nem de O aberto, então as pessoas tendem a ler isso daí, por exemplo, como A, A, E, I, O, aumentar o cumprimento da pronúncia. Ele também tem ditongos, ou seja, você vai ter aí o AI, o OI, o UI, o AU, o EU, ou o OI, eu falei OI não é OI, é OI, porque não tem o som, E tem mais uns detalhes, tipo, de consoantes mais longas, tipo, LIA, INHA, INHA, e tal, e consoantes fatalizadas, que é com esse Y longzinho do lado. Aqui tem um exemplo de uma música, de um poema bem famoso do Tolkien, que tem no capítulo Farewell to Galadriel, acho que é Despedida a Galadriel, alguma coisa assim, do Senhor dos Anéis, que basicamente é um poema chamado Namariê, Despedida, e você tem isso daí, como vocês podem ver, aqui a gente tem o nosso ditongozinho para AI, que é tipo A, é tipo exclamação, a gente tem o L, e aqui a gente tem o U, aqui tem o ditongo para AU, então, quando você ver toda a pronúncia aqui, eu não vou ficar voltando para mostrar, mas basicamente acho que vocês já pegaram a ideia, você sempre lê da esquerda para a direita e de baixo para cima, porque você vai ter, tipo, a vogal em cima da consoante, então é AI LAURIÊ LANDAR LASI SURINEN YENI UN NOTIME VERAMAR ALDERON então basicamente é mais ou menos isso a pronúncia, é claro que eu não pronunciei isso certo, o motivo dessas tremas aqui é porque, como eu disse, no português e no inglês a gente tende a tirar, mudar a pronúncia do E e do O, por exemplo, eu acho, quando está no final da palavra, porque, tipo, a gente tende a falar, em vez de falar LAURIÊ, a gente poderia falar LAURI, entende? a gente, quando tem o E, no final a gente tem vontade de transformar num I, ou se é um E fechado, a gente transforma num E aberto, isso não acontece, essa trema é só para mostrar que a pronúncia, que esse E é pronunciado com força, tipo, fechado é AI LAURIÊ, não AI LAURIÊ, é AI LAURIÊ, então, e a mesma coisa, se U não é SU, é SU, você só aumenta a pronúncia, ok, a gente tem aqui a pontuação, a gente tem a nossa vírgula, que é esse pontinho, aí a gente tem o ponto final, ou ponto e vírgula, que é dois pontos, sinal de parágrafo, quatro pontos, sinal de exclamação, que a gente pode até ver aqui, Alderun, ah, o significado disso daqui é, da mesma forma que as folhas caem, como, o ouro cai da mesma forma que as folhas no vento, alguma coisa assim, eu não vou lembrar totalmente, mas é basicamente alguma coisa relacionada, isso é uma frase bem poética, então, o significado não é tão, não tá tanto no que ela quer dizer, e mais no, é, no caráter poético da frase mesmo, na, tipo, na mensagem, da forma como a mensagem é transmitida, ok, pontuação, aí a gente tem exclamação com pausa, que é uma coisa que a gente tem um pouquinho de dificuldade no português, que é tipo saber se você tem que botar, é, por exemplo, ponto, ponto de exclamação, e depois se começa alguma coisa, você tem que botar um ponto antes, para começar um outro, um outro período e tal, então basicamente isso daí, é, dá esse, tem essa dica bem expressa, tem question mark, que é, é, é de interrogação, se não é de interrogação, tem os parênteses que podem ser dessas duas formas, e tem final de documento, que você bota esse símbolo aí, numerais, bem, a base, o token utiliza um sistema numérico de base 12, então de base, o sistema numérico de base 12, é, por exemplo, no português, se a gente, ou no, português, no sistema de base decimal, o que a gente vai ter, é que, um número da forma, tipo, a zero, a um, a dois, até a n, cada um desses, significando, tipo, um algarismo da direita para a esquerda, vai ser basicamente, tipo, a n vezes 10 elevado a n, mais a n menos 1, vezes 10 elevado a menos 1, mais, aí vai até a n, a zero, vezes 10 elevado a zero, então é basicamente, e se você transformar um número na base 12, por exemplo, 60 em base 12, você vai ter simplesmente 5 vezes 12, mais 0 vezes 12 elevado a zero, então é tipo 50, e 100 em base, aliás, 144 em base do decimal, vai ser 100. Os números estão aí, eles têm uma certa regularidade, como vocês podem perceber, então, min, ata, nelde, canta, lempe, enque, otso, tolto, nelde, quain, minque, yunque, bem, nós me ensinamos só de coral, questão da anglicanização, pronto, vocês têm que entender uma coisa muito interessante, é que o Tolkien escreve da perspectiva, de um, como se fosse um historiador linguista, que foi, tipo, visitar a Terra-média, e achou, ou foi entregue a ele, tipo, o livro que o Bilbo escreveu, que é tipo, o Red Book to the West March, que é tipo, livro vermelho da marcha para o oeste, que conta a história lá do Senhor dos Anéis e tal, da Segunda Era, acho que a Segunda Era, enfim, é como se ele estivesse pegando isso e estivesse querendo traduzir esse documento, é basicamente isso que, todo o trabalho do Tolkien é sobre, então, o que ele faz é que, em alguns momentos, ele anglicaniza as palavras, ou nomes, por exemplo, o Frodo, caso você já tenha assistido o Senhor dos Anéis, você sabe que o protagonista lá é o Frodo, o bolseiro Frodo Baggins, e, só que o nome Frodo, na verdade, no original, que não é Quendia, deixar isso bem claro, os hobbits aí falam como o speech, que é tipo, a linguagem comum, a língua comum dos povos da Terra-média e tal, que é aquela língua bem, bem de povão mesmo, aí você tem que, por exemplo, Frodo, é maura, ou mauro, acho que é maura, que quer dizer tipo, pessoa com experiência, ou experienciado, aí quando você vai pegar o que o Tolkien faz, é transformar isso no inglês antigo, no anglo-saxão, então fica Frodo, que na verdade é Frora, acho que é Frora, Frora quer dizer tipo, essa coisa de pessoas com experiência e tal, aí Frodo é tipo, adaptando um pouco mais para o inglês moderno, então, a questão da anglicanização é basicamente saber, quando que o Tolkien está, o pessoal que estuda, tipo, a linguagem do Tolkien tem que saber quando que ele está anglicanizando as coisas para o inglês antigo, e quando ele está botando as coisas como se realmente fosse, os nomes que elas realmente tinham, ok, então, pronto, eu acho que ia ser muito injusto se eu passasse esse tempo todo aqui, e tipo, não mostrasse a vocês como realmente é, tipo, o Cuenya, então, eu acho que eu devia mostrar essa música aqui, que eu acredito que é uma das, é tipo, o poema Namária que o Tolkien escreveu é simplesmente o maior texto em Cuenya que a gente tem, que a gente tem registro, então, outros textos que a gente tem, por exemplo, para o Tengor, não para o Cuenya, é, por exemplo, a primeira declaração dos direitos humanos, o Tolkien escreveu em inglês, utilizando o, utilizando os Tengors e Tether, Tether, e ele também, ele também traduziu o Pai Nosso, para, para, para a Cuenya, até porque ele era católico, ele era católico fervoroso, então, você percebe isso, tanto que tem vídeos dele, dele falando, áudios, aliás, dele cantando Namária, e ele canta como se fosse um mino católico, realmente, então, eu acho que eu vou deixar aqui, Namária quer dizer despedida, Dá para escutar, né? Sim. Amém. 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 E aí, pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, se vocês tiverem prestado atenção, espero que eu tenha sido claro, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agora também podem ligar os microfones, e fazer com toda vontade. Então, se não tiver, eu acho que posso desligar agora, né? Tchau, então.